Aqui, Pai do Senhor, irmãos, mais uma entrega do almoço dos nossos irmãos moradores de rua. Estão eles todos aí, o pastor Chico não pôde vir hoje, mas estamos fazendo aqui o ídio do Senhor, né? Continuando a obra do Senhor. Pai, peraí, irmãos, que o povo não tá ligado. Obrigado, irmãos. Muito obrigado. Boa, meu velho. Obrigado, né, irmão? Muito obrigado, irmão. E olha aqui, pessoalmente, o aleijadinho de Chambau. É brasileiro, é moçoroense. Graças a Deus, só paz e amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado a delicadeza que vocês têm por todos nós. Muito obrigado. E paz e amor pra todos vocês. E Jesus vai abençoar só nós que estamos pegando alimentação, não. É vocês que estão fazendo o amor e carinho pra todos nós. Amém. Muito obrigado. Paz e amor pra todos vocês. Muito obrigado, amigos. Amém, amém. Um dia maravilhoso e Jesus fica por todos vocês. Amém. O Senhor também. Entrega aí. Amém. 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 Vamos lá, Tz. Ah, babou. Eles não tiveram tantos aqui, não. Eles estão meio espalhados. A gente vai não, Deus te ver. Pois é, mas precisamos chegar lá aqui. É, como é que vai para a sua casa, o pai? Já foi? Já foi aí? Já foi aí? Já foi aqui? Antônio do Abraço. Estão aqui com o pastor Raul, só. Fazendo a entrega dos almoços dos moradores de rua. Amém. Paz do Senhor. Que Deus abençoe. Nós queremos agradecer a você que contribui com essa obra. Vai nos ajudar a fazer essa obra e alimentar os nossos irmãos que estão na rua. Mas brevemente nós estaremos com eles na casa do pai. Será mais perto ainda pra gente cuidar deles. Muita hora. Vamos seguir viagem. Vamos agora na outra praça. Em busca de Deus, às vezes, eles não ficam concentrados num único lugar. A gente tem que ir atrás deles pra fazer essa entrega. Já tem gente aí? Vem daí. Vem daí. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem. Chame aqui, chame aqui. Vem, chame aqui pra gente. Colega. Colega. Paz de morro. Paz de vim aqui dentro. Paz de veneno? Fiquei aqui aqui. Pois vamos. Vamos lá. Vamos seguir viagem. Ficou? Ficou. Vamos lá. Vamos lá agora Fazer a turma pro Mossoró Onde tá o pessoal pra conhecer Mossoró? É, agora na Praça da Catedral Vamos ali, ó Receberam as quentinhas Todo domingo, incansavelmente Tem uma equipe que Produz esses almoços E faz a entrega Juntamente com o pastor Raul, isso aqui tá O irmão Arthur Amém E é isso, é cumprindo o índice do Senhor Por isso que a gente Sempre enfatiza isso, né Contribua, contribua com amor pra essa obra Que é uma obra que vem do coração de Deus Isso é o índice do Senhor Fazer a obra do Senhor Através da entrega desses almoços Pra nossos irmãos Como o pastor sempre fala O comércio de Mossoró Quando chega no sábado à tarde Duas horas da tarde Eles fecham E muitos deles ficam sem comer Do sábado à tarde, né Porque não tem mais nada aberto Pra eles pedirem, pra dar essa ajuda Eles ficam Do sábado à tarde Até o domingo de meio-dia Quando a gente vem entregar o almoço pra eles Eles ficam À espera desses almoços Quer dizer Uma noite inteira de fome Tá bom? Tá bom, graças a Deus Eles veem o carro chegando Eles veem pra cima do carro Vem atrás dos almoços Amém, irmã Valéria Irmã Patrícia Irmã Dalva Rocha Muito obrigado Vamos seguindo Pelo centro de Mossoró Raramente no centro de Mossoró A gente encontra movimento No fim de semana Porque o comércio tá fechado Então O movimento que tem assim É só de passagem mesmo Que quando passam Cortando o centro de Mossoró Então dificilmente Alguém vai parar Pra dar uma ajuda Até por conta do perigo mesmo Tá parando Olha aí Mais alguns moratórios Sempre encontra gente Aqui nesse ponto Próximo ao banco Tá parando Isso, irmã da aula Como sempre falado, a fome dói Você passa Às vezes você pula o horário do café da tarde Às vezes o café da manhã e só vai almoçar E quando chega na hora do almoço Você tá com aquela dor no estômago Aquele oco no estômago A fome dói Imagina eles que passam 12, 20 horas sem comer Sem comer nada Eles ficam nessa praça aqui E acabam bebendo da água que tem da fonte da praça mesmo Das torneiras da praça Água quente muitas vezes A gente tem que tirar Se não beber quente na hora Tem que colocar numa garrafinha que eles pegam de plástico Aí espera esfriar e poder tomar Tá tendo um evento aqui Hoje tá mais movimentado que tá tendo um evento aqui no teatro Acaba tendo um pouco mais de movimento aqui no centro Mas No geral mesmo assim Nem sempre Mas tá ativo Tá ativo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E entregue logo em seguida Nós mesmos almoçamos Da mesma comida que entregamos pra eles Uma comida muito bem preparada Muito bem preparada Coisa de qualidade mesmo Porque a gente tem ciência De que tudo que a gente vai fazer pro senhor Tem que ser feito da melhor forma E feito com o melhor Mais um vindo ao encontro aqui Então a gente pede Continue abençoando essa obra E seja abençoado também Cumpra o índice do senhor na sua vida Contribua com essa obra Que ela provém do coração de Deus A gente terminou a entrega aqui Irmãos, então vamos orar encerrando Que Deus abençoe cada um Nós queremos agradecer a Deus Pela vida de vocês Que tem nos ajudado a fazer essa obra Eu quero pedir a Deus Que os votos que vocês fizeram Com a casa do pai E os propósitos que vocês fizeram Com a casa do pai Se cumpra Que Deus traga sobre si Pela sua fidelidade As bênçãos do senhor Vamos orar Eu quero orar pela sua vida E agradecer a Deus pela sua vida Vocês são bênção de Deus Em nossas vidas Vamos orar pai No nome do seu filho amado Jesus Cristo Que nós agradecemos pela vida De cada um dos meus irmãos Nós entregamos eles Nas tuas mãos Pai E nós te pedimos Que o senhor Faça na vida dele Conforme o seu propósito Que o senhor Faça na vida dele Conforme a sua vontade Nós agradecemos Pela vida dos nossos irmãos De perto De longe E nós queremos te pedir Senhor Abençoa vidas deles Cada dia mais Derrama bênçãos Sem medidas E que as bênçãos Sejam transbordantes Dentro das suas casas Que tudo o que ele pedir E tudo o que ele for Colocar a mão Senhor Prospere Como a tua palavra fala Nós te agradecemos Por tudo Em nome de Jesus Amém Meus amados irmãos Fiquem com Deus Hoje à noite Nós temos o culto De Santa Ceia E nós esperamos Por vocês também lá Deus abençoe E até a próxima Se Deus quiser Amém Glória a Deus Pai do Senhor A todos irmãos Até mais tarde Em nome de Jesus